E aí nós temos a perna seis tempos, que é a perna contínua. Nessa perna, a gente também marca a primeira e a sexta, porque estão junto com as finalizações. Mas as quatro pernadas do meio também tem uma boa propulsão, porque é uma perna contínua. Num trabalho de velocidade, não tem essa marcação. Mas num trabalho de resistência, olha lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, está vendo que eu marco? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso porque eu não sou o cara mais experto em perna, tá? Esse sou eu na dança. Se vocês pegarem um cara profissional, um atleta profissional fazendo isso, é excelente. A hora que esse cara bate perna, vocês veem que é contínuo, o tempo todo eficiente. Mas nós, mais amadores, é legal que tenha essa marcação da pernada junto com a finalização. Porque vai marcar a coordenação e vai aumentar a própria percepção. Então, eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes da live de hoje, que é a perna dois, quatro e seis tempos. Porque é uma dúvida muito comum entre os atletas. Pô, eu bato perna, mas não saio do lugar. Provavelmente, você tá batendo perna, mas não tem consciência do movimento que você tá fazendo. Da coordenação que você tá utilizando. Então, saber disso é fundamental.